Olá pessoal, tudo bem com vocês? Veja agora no News Show, resumo do capítulo 111, quarta-feira, 17 de outubro da novela As Aventuras de Poliana. Atenção! As emissoras podem alterar o que vai acontecer de acordo com seus critérios. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Eric e Hugo querem descobrir quem entregou o saquinho a Filipa. Guilherme comenta com Brenda que Roger não sabe que ele e Raquel namoram. Luca Tuber convida Mirella para participar de um vídeo novo no canal dele. Luísa fica triste porque Poliana foi morar na casa de Durval. Poliana fica preocupada com Luísa. Marcelo leva João para falar com a diretora Ruth. Débora insiste em chamar a atenção de Marcelo e o convida para tirar umas fotos da aula de dança. Ruth procura João e o encontra indo para a sala de máquina. Ao ver Débora tratando suas alunas bem, elas estranham. Não se pense em uma maneira de trazer Poliana de volta para a casa de Luísa. Ruth descobre que João estava ficando na escola. Ao visitar o senhor Pendleton, Poliana conta sobre o ocorrido entre ela e Luísa. Luíde questionou o motivo do porquê Sérgio e Joana mentiram para eles. Mirella leva Gabi para sua casa e apresenta a dona branca. Gabi comenta que acha Vinícius uma graça. Mas Mirella discorda. Ao ter que se separar da sua cachorrinha vida, Verônica sofre. Durval é ajudado por Poliana na padaria. Nancy envia um vídeo de Luísa para Poliana.